Onde vocês andarem? Tá frio? É? É, o Speed gosta dessa temperatura Tem É isso que eu ia falar para você Meu amor, está procurando ali Será que essa casa está aqui ainda? Ah tá Ela bate, gente Ó Nossa, não tem mais a casa Ah não, tem sim É É